Música Vamos lá, vamos receber o meu amigo Maurício Tollens! Vem pra cá, por favor! Esse cara é incrível, se vindo! Muito obrigado! Lindo! Que legal! Boa noite! Boa noite! Abaixo! Tranquilíssimo, não tem nada? É a história da minha vida! Nada de nada! Como você gostaria que a carta viaje? Rápido ou devagar? Estou falando da mágica! Rápido! Com movimentação ou sem movimentação? Com movimentação e rápido! Do baralho ao teu bolso! Olha aí! Pronto! Tem uma carta? Tem! Tira só a carta! E mostra pra todo mundo! E se tirou uma, quantas ficam? Doze! E se tirou uma? O quê? O jogo das? Não, só o jogo das? Não, só o jogo das? Mas, espera! Espera! O quê? Pra ter certeza de que a gente tem outro? O quê? Pega uma pra mim! Tá bom! Agora! Teixe! Mais um? Eu já! Eu perguntei pra ele Show de bola, né? Eu falei, esse cara filha da puta, né? Ele tá roubando um monte de coisa por aqui, eu que tô levando a culpa, né?